Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento com grande satisfação a Sra. Provedora de Justiça. É sempre um gosto enorme ouvi-la e o Partido Social Democrata saúda com grande satisfação também a qualidade do trabalho que tem vindo a desenvolver, assim como o empenho que tem emprestado a todo esse trabalho. A Provedora de Justiça tem a mais nova função, que é a defesa e a promoção dos direitos, liberdades e garantias e interesses legítimos dos cidadãos, assegurando através de meios informais a justiça e a ilegalidade do exercício dos poderes públicos, entre muitas outras atribuições meritórias. Os cidadãos e as empresas podem apresentar queixas ao Provedor de Justiça, que as aprecia sem poder decisório, que é uma coisa que incomoda, dirigindo aos órgãos competentes as recomendações necessárias para prevenir e reparar injustiças, como está plasmado no artigo 3º do Estatuto do Provedor de Justiça. O relatório no áudio, o seu anexo, que estão muitíssimo bem elaborados e fundamentados, que a prestação de contas da atividade desenvolvida é um instrumento absolutamente crucial, porque contém uma visão transversal e global de tudo o que esteve, bem ou mal, infelizmente muito mal tentado, na atuação do Estado e dos serviços públicos, através das queixas que os cidadãos fazem na qualidade de utentes desses mesmos serviços. Essas queixas têm vindo a aumentar exponencialmente, como de resto está plasmado no relatório, passando de 6.875 procedimentos abertos em 2016 para 9.823 em 2019. Imagino, este ano que passou, que está em curso de 2020. O que traduz um aumento de 42%, como vem referido e muito bem na nota introdutória do relatório. O maior peso, o volume que a senhora, como a senhora Provedora, já aqui referiu muito bem, das queixas prende-se com relação ao emprego público, 11%, fiscalidade 10%, sempre a atribuição autoridade tributária como um cão danado relativamente, como dizia o nosso professor de administrativo, relativamente ao contribuinte e a segurança social 36%. A senhora Provedora tem sido particularmente crítica e muito bem, e com grande eficácia, referindo, e refiro agora aqui a título de exemplo, as falhas da atuação da segurança social, sobretudo no atraso de pensão, do pagamento de pensões, e na forma que aqui me abstenho de qualificar, como o IRS incide-se posteriormente sobre esses montantes recebidos em atraso. Repare-se que há pessoas, em situações de reforma ou de viúves, que não têm quaisquer outros rendimentos e que estão mais de um ano, todos nós conhecemos situações dessas, mais de um ano à espera de receber essas reformas, e que vivendo da caridade de amigos e familiares, portanto em situações dramáticas, colocadas pelo Estado nessa situação dramática, e que quando recebem por inteiro essas parcas e tristes reformas desses meses acumulados, não só incide o IRS sobre elas, como a seguir, e não encontrei isso no relatório, mas a senhora Provedora com certeza terá nota disso, perdem o direito à isenção do Sistema Nacional de Saúde, designadamente doentes oncológicos, porque o Estado tem vindo a dizer que, como recebeu aqueles rendimentos, já não tem o direito à isenção, o que é absolutamente dramático, e que mais uma vez refiro, que me abstenho de qualificar tão mal que isso é. Portanto, e como isto é gravíssimo, e posto isto, eu pergunto à senhora Provedora qual a opinião fundamentada que tem relativamente ao funcionamento dos nossos serviços públicos. Designadamente, os cidadãos têm razão na maioria das queixas que fazem? São queixas fundadas ou são queixas infundadas? Porque muitas vezes também sabemos que há pessoas que se queixam sem ter essa razão. Mas na maioria, qual é a substância daquilo que se queixam? Qual a receptividade dos serviços públicos para acatar a recomendação, as recomendações da Provedoria da Justiça? Considera, senhora Provedora, que dispõe dos meios necessários para assegurar a eficácia da atuação da Provedoria da Justiça? A senhora Provedora referiu também, aqui já referi-se, a excessiva concentração temática das queixas à volta das três referidas áreas. Pergunto, e falo numa estratégia para estimular a abertura de novos temas, pergunto, tem essa estratégia agizada? Por aquilo que disse agora, referi-se sim, e se já está em curso neste novo ano de 2020, uma vez que o relatório se reporta a 2019. A senhora Provedora da Justiça referiu também, na introdução ao relatório, que considera um imperativo do seu mandato a realização da reforma da instituição, a instituição Provedora da Justiça, designadamente à atual lei orgânica da Provedoria da Justiça, por entender que, enfim, não serve já os fins para que foi criado, até pelo hábito tempo intertanto decorrido, nos muitos anos, e que hoje está obsoleta. Qual é a reforma, senhora Provedora, que gostaria de fazer? O que é que considero como profunda conhecedora da instituição? O que é que, efetivamente, gostaria de fazer? Relativamente ao relatório anexo, que é muito importante, é o relatório nacional de prevenção contra a tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Todo ele é muito importante na informação que contém. E vejo que a senhora Provedora considera, e muito bem, prioritário o reforço dos recursos humanos no sistema penitenciário. Foca, e também muito bem, este enfoque é necessário, a questão de saúde mental, sabendo nós que muitos inimportáveis estão nos estabelecimentos prisionais por não terem vaga nas instituições hospitalares. E aqui, quando falamos de inimportáveis, não só os centros educativos relativamente aos inimportáveis é a razão da idade, portanto, de menores, mas eu pergunto também aos DIP, aos doentes inimportáveis perigosos. Conhecemos casos, e são conhecidos casos, de cidadãos que foram objetos de medidas de segurança, e não de pena, e que por terem cometido crimes muito graves, as instituições hospitalares não têm meios, designadamente de segurança, porque têm receio deles, têm meio deles, e eles não só não estão a fazer tratamento, como estão inseridos nos estabelecimentos prisionais comuns. O que é muito grave relativamente a tudo o que se propõe, inclusive até aos próprios fins das penas e das medidas de segurança. e das medidas de segurança. Pergunto-se qual a solução que a Sra. Provedora preconiza relativamente a esta situação. Também relativamente à sobrelotação dos estabelecimentos prisionais, designadamente do Porto e do Lisboa, em que sabemos que ainda há celas com baldes, isso ainda existe, e que celas em que para um homem se levantar, os outros todos não se podem mexer. Portanto, situações, do resto de Portugal, tem sido várias vezes advertido relativamente a esta situação. Pergunto-se também, qual, porque sei que conhece, relativamente ao que pensa das condições degradantes e desunanas do estabelecimento prisional de Monsanto. Eu tenho falado muito sobre isso, é um estabelecimento de alta segurança, não tem sequer um refeitório, os reclusos não podem fazer uma refeição em conjunto, são tratados como animais, sendo que os animais podem fazer as suas refeições em conjunto, estão sozinhos nas celas, e eu pergunto qual a avaliação que faz sobre a reinserção social que é feita, que nós sabemos, por exemplo, no EP de Monsanto não é feita, mas também agora globalmente, o que é que nos pode dizer sobre a reinserção social que é ou não feita no nosso sistema prisional, perguntando também quem é que o sistema, eu digo isto da frase muitas vezes, quem é que o sistema prisional nos devolve a nossa sociedade, quem é que nós amanhã, na rua, ao passarmos por alguém que sai do estabelecimento prisional, o sistema prisional, com que pessoa nos vamos encontrar. Termino agradecendo mais uma vez o excelente trabalho que tem feito, dizendo que a senhora provedora nunca se cala e nunca se conforme, porque os cidadãos precisam de uma provedora-geral, de uma provedora-justiça forte e prestigiada. Muito obrigada.